Chegou informações do evento que vocês mais me pediram pra falar, só que eu não tinha informação e agora a gente tem, rapaziada. A gente tem data da volta do evento Senseiia. Também é uma coisa muito importante que é como faz pra gente conseguir uma skin grátis do evento. Não tô nem falando da do Seiya, que é aquela que você garante nos 10 giros, tá? Eu tô falando exatamente dessa skinzinha aqui e a do show também, que é a do Shiryu, tá? Eu vou explicar pra você tudo que eu tenho de informações sobre o evento Senseiia, tá? Mas antes eu quero pedir aquele likezão e a sua inscrição se você não for inscrito. Porque se você se inscrever, não é qualquer coisa não, tá? Eu tô pedindo pra você se inscrever de qualquer jeito. Se você não se inscreveu, se inscreve porque aqui você recebe todo tipo de informação, de eventos, novidade, skin do Mobile Legends, tudo atualizado. E muito, muito antes de muito canto, muito fora de informação que você encontra aqui, tá família? Então se inscreve aí. E pra você que é um inscrito, seja bem-vindo pra mais um vídeo. É muito da hora ter você aqui comigo, tá? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender sobre o evento Senseiia é a sua data. Ele vai estar sendo disponível dia 24 de outubro, o evento em si, família. É a roleta, a roleta. As skins de loja não vão estar disponíveis na loja nessa data. Elas têm, como eu posso dizer, tem um período, né? Depois do lançamento da roleta, da chegada da roleta. Tem o evento da chegada dos tokens. Tem a chegada da skin do Shiryu. E por último, a do Iki. Se eu não me engano, é nessa sequência ou é o contrário, tá? Mas chega nessa sequência as skins. E como que faz pra gente conseguir essa skinzinha aqui de forma gratuita? Eu vou explicar pra você aqui pro final do vídeo. Porque também vamos lá, né? O evento, rapaziada. Pra não ficar só mostrando isso aqui, vou mostrar a skinzinha do Shiryu também. Mas o evento em si, ele é muito simples. É um evento de roleta. Que, na minha opinião, é um evento extremamente legal. Não tem muita dificuldade. É muito bom, na minha opinião. A Moto trouxe um evento de collab que deveria ter sido assim. No Jujutsu Kaisen. Onde você garante no décimo giro a skin do Seiya, rapaziada. Que é uma skin extremamente bonita. Com os efeitos bacanas pra caramba do Badang. Se você não pegou na época, também provavelmente vai estar disponível. E o que melhor desse evento é que a Moto trouxe fases de tokens, tá? E quando ele trouxe fases de tokens, não tô dizendo qualquer fase de tokens, não. Ele deu 10 tokens grátis, rapaziada. 10. Onde você, sem fazer nada, nada, você consegue a skin do Badang e do Seiya, rapaziada. Sem fazer nada, né? Nem brincadeira. Missão besta, você compra lá, você consegue os tokens. Pelo menos foi o que aconteceu na época do evento, né? Se isso vai acontecer de novo, aí já é um mistério. Eu até acho que não, tá? Eu já até acho que não. Mas na época foi, sem dúvida, um dos melhores eventos de collab. Superando o Kung Fu Panda, Jujutsu Kaisen, Koffi. Todos esses eventos foram superados por causa da quantidade de tokens que a Mutom deu pra gente. E a gente conseguiu de forma muito gratuita. Então já é a segunda informação que eu tenho pra vocês em relação a esse evento. Agora, como que a gente consegue esse evento? Esse evento, rapaziada, ele vai estar disponível dia 24 de outubro. E obviamente ele vai participar da fase do 11-11 do Mobile Legends. Ele passa do dia 24 de outubro até, se eu não me engano, dia 27 de novembro. Eu não lembro, mas não tem essa data final não. É só a data inicial, tá? Mas o que é que tem a ver esse evento, rapaziada? Você pode juntar os diamantes promocionais do Mobile Legends, que se tornaram diamante ao estar. Onde você pode trocar por skin. Você pega lá o diamante. Vou dar um exemplo aqui pra você. Você pega lá... Eu tô aqui no servidor avançado. Você pega aqui a skinzinha aqui... Deixa eu ver se tem como mostrar aqui embaixo. Não vai fazer diferença nenhuma, não. Mas vamos dizer que essa aqui é a skin do Seiya, onde você vai querer pegar ela. Você vem aqui comprar. Bota aqui diamantes promocionais ao estar. E você vai e compra por um diamante. Essa skin, cada uma dela vale 1.200 diamantes. Se vai ter 1.200 diamantes disponível pra gente conseguir, isso aí já é um mistério. Mas mesmo assim, já levanta a possibilidade dessa skin ser gratuita pra gente, tá? Tanto a do Shou, quanto a do Valir, tá? Que são a do Ikki e também a do Shiryu. Mas a skin do Seiya provavelmente vai continuar como garantido no décimo giro. Já as outras skins de ouro, que aí é onde você vai gastar seus diamantes de verdade pra poder participar do evento, aí já é contigo, tá? É um skin realmente que são skins caras, mas os efeitos aqui são outro nível, tá? É outro nível de efeito. Isso aqui, sem dúvidas, é uma das skins mais bonitas do Mobile Legends de longe. De longe, tá? Então, isso aí é um evento bom, na minha opinião. Foi um evento extremamente bom. Melhorou o meu humor em 10 vezes, porque foi muito bom. Foi muito simples. Consegui as skins que eu queria, justo que era a do Badang. Os outros eu não peguei, porque pra mim não importava. Eu gastei os diamantes pra fazer vídeo pra vocês. Infelizmente, não pude gastar com o que realmente importava pra mim. Mas eu trouxe conteúdo pra vocês e é o que importa, né? Pra vocês ficarem bem atualizados em relação a tudo. Então, realmente, é um evento bom pra caramba. Eu espero que venha na mesma qualidade, tá? Mas, basicamente, são as informações que eu tenho até o momento. Data, que pode ocorrer mudanças. Skin gratuita, que vai acontecer no evento 1111. E como que funciona o evento, tá? Então, família, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou e gostou de verdade, deixa o likezão e se inscreve, tá? E se você não for inscrito, no caso, se você for inscrito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? É nóis, família. Nos vemos no próximo vídeo. Espero e falou.